Música Que ainda que tentam parar o teu ministério, não cede em nome de Jesus, não tenha ouvido um tentador, eu quero dizer nesta noite que a tua família, que o Senhor Jesus, tome posse de tudo que está no efeito do teu coração, porque no momento certo, o Senhor vai te entregar a vitória, descanse em Deus, porque no momento certo, o Senhor vai te entregar a vitória, ou glória a Deus. E o Espírito de Deus está aqui, dentro da espiritualidade de Deus, ele está falando com você, e veja o que está na noite, E o Senhor Jesus, tome posse de tudo que está no efeito do teu coração, e o Senhor Jesus, tome posse de tudo que está no efeito do teu coração, Se o Senhor não pelos teus, pense que já estou, No ar leio suco que caí de lá e de resgatou, O Senhor porém! O Senhor tem que entender, Senhor, Desistir jamais, não tem mais Não vou olhar pra trás A glória vem ao caminhar Eu vou desistir, o milagre é que hoje vai acontecer Eu sinto o vestido de Deus aqui Eu sinto sua glória Eu vejo o sol descendo um monte de ar Eu quero ver Eu quero terminar pra acontecer assim Eu vou chanar o cerco, ver o suco ouvir Por alas, por aí, as portas vão se abrir Pro pedido de pedido E receba a vitória Aleluia! O milagre é que Deus te vale Ele está neste lugar Eu sinto o Espírito De Deus aqui Eu sinto o seu amor É Deus Eu vejo a unção de Deus No ar Eu quero ver Eu quero ver Que o mar acontecer Assim O colchão da noite O Senhor Eu darei as portas As portas fosse abrir Profetize o que morre E esse é o agora Igória Profetize o que morre Profetize o que morre Com essa glória E essa tua glória Com o imparço da tua O nome de Jesus Eu venho dizendo A tua família do Senhor Glória a Deus O Espírito Santo de Deus Eu estou aqui Eu sinto o Espírito de Deus Eu sinto o Senhor Glória a Deus Eu vejo o alto santo Sendo aqui Eu quero ver Eu quero ver que nada Acontecerá assim O teu chantar no som de Jesus Mudar as portas e as portas Com os cabis Com a justiça e média E receba a tua vitória E receba a tua vitória Oh glória a Deus E receba a tua vitória Em nome de Jesus Luta de Deus e irmãos Porque são os cabis E são as almas de Satanás A todo momento Mas eu quero dizer Em nome de Jesus Para a tua vida Você pode viver Nesse alvo de Satanás Mas há uma brindade Em tua frente Que o Cristo O amor da luz Na neste lugar Que é o Espírito Santo de Deus Oh glória a Deus Comece e ousa glorificar a Deus Comece a liberar tudo na sua E não seja a dificuldade não Porque Deus está na tua vida Oh glória a Deus E eu creio em pontos Que muita gente Que entrou aqui nessa noite Tinha chamado de Deus E eu quero dizer pra você Querido Que temos chamado de um Senhor Deus Ele está somente Por enquanto Te testando Mas no momento Aleluia O Senhor O Senhor Vai Na brada Vitória Do teu ministério Do teu chamado Porque aquele Te chamou A pereço Uma tua obra E essa obra Na tua vida Ou o olhar Que sobra Em mãos Jesus E essa canção Que eu tenho Para agora Eu creio Para o próximo Serê Espero que o livro Terceiro Que o nosso Estão atentos E como você Tomás junto O que eu desejo Que o amor Atentos Na nossa vitória A gente tem Aleluia O Deus O alto Aleluia Deus Aleluia Aleluia Com as portas Sombras Jardais Sombras Jardais Olha o que ele diz Quanto o inimigo É firme a história E quer levar Parabéns Espeito O teu coração Teu coração Mas quem te dá Do que o Senhor Será impor Sabe o que ele tem Todo o poder E a solução Vamos falar Aleluia 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 Sabe porquê? As pernas de tristeza E o duro da morte Sabe porquê? Teixe o pai Deixando secar Sofrendo assim Ele tem Nas mãos A chave da vitória Não resista Escondeu o inimigo não Postondeu O inimigo Não Não sinta a mão Eu ouvi Que a história Não vai terminar Assim Desculpa Se o teu Deus Nem Cristo Logo Fazendo assim Você será Muito feliz Sabe porquê? Sabe porquê? Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Você será Muito feliz Qualquer O que Deus te diz Não serão Glória a Deus Agradeço a oportunidade Glória a Deus Agradeço a oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Que é a luz Que é a luz E a luz Você será